Primeiro, eu vou te contar rapidinho a minha história. Por 10 anos, trabalhei em grandes empresas na área de marketing e jamais pensava em empreender. Há 9 anos, eu abri a minha empresa na sala da minha casa, que hoje se tornou a Mind, a maior agência de marketing de influência do Brasil. Não foi fácil empreender e eu aprendo a cada dia. São milhares de projetos na rua, Demi Lovato pra Fanta, Lua Santana dirigindo avião da Gol, Pablo Vittar brilhando no Rock in Rio, Gil do Vigor com Santander e muitos outros projetos incríveis que com certeza você foi impactado nas suas redes sociais. A Mind é uma empresa plural que se comunica com o Brasil, com mais de 70% dos nossos colaboradores sendo mulheres, negros e LGBTQIA+, em todos os níveis hierárquicos. Somos a primeira empresa do mercado publicitário realmente diversa e plural de dentro pra fora. Além de tudo isso, empreender, gerenciar pessoas e projetos incríveis, também sou mãe de três filhos. Mãe, empreendedora, apaixonada por trabalhar e mudar o mundo. Conto com o seu voto. Obrigada.